Olá, eu vim aqui num momento muito importante. Não poderia deixar de vir aqui e dar o meu abraço e cumprimento pelo belíssimo projeto que está começando. Somos Presença na Distância. Esse canal de comunicação, eu tenho certeza absoluta, que vai cumprir um grande papel, levando o nome da nossa Unipampa para o mundo. E eu sempre digo, onde um aluno, um docente estiver, no caso, o nosso curso de Letras e Adens, Sonal e UAB, a Unipampa estará, e estará muito bem representada. Nós precisamos estreitar cada vez mais os nossos laços com a comunidade. E esse projeto vai ao encontro disso. Esse projeto busca a construção desses caminhos, busca a convergência. Então, eu digo que é uma honra estar aqui junto com vocês e dizer que estaremos trilhando juntos esse caminho. Professora Marcela Richter, desejo que continue a brilhante condução do curso de Letras e Adens, junto com a equipe diretiva do campus, que lhe apoia, e a reitoria reconhece o seu trabalho e estará nessa caminhada de mãos dadas. Somos todos Unipampa. Aproveito a oportunidade também para citar o dia 27 de novembro, que é o Dia Nacional da Educação à Distância, conforme a Lei nº 13.620, de 15 de janeiro de 2018. Assim, parabenizo a todos os profissionais da educação à distância, aquela que inclui e aproxima a sociedade da universidade. Que tenhamos esse canal de sucesso. Muito obrigado.